MÚSICA 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 Tchau, tchau 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 A sua voz que tá passando Vai ser que todo a batidão Que não ela quer dançar Eu não sei o que eu estou me sofrendo Eu estou me sofrendo, eu estou me sofrendo Eu não sei o que eu estou me sofrendo Vai ficando e sei o que eu estou me sofrendo Certo que eu estou me sofrendo Vai scene a season Que não ela quer dançar Eu não sei o que eu estou me sofrendo Eu não sei o que eu estou me sofrendo Você não sei o que eu estou me sofrendo Vai ficar se eu f filego Vai ficar se eu for me sofrendo Tchau, tchau. 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 Mais uma vez Se compliquei Sua vida Não tenho culpa Se você chorou Se não Eu sei Que eu peço a você Que eu peço a você Que eu peço a você Que eu peço a culpa Do amor Que eu peço a você Que eu peço a você Que eu peço a culpa Não sei por que Esse amor resistiu Entre nós Agora só rege a crescer O tempo é quem vai viver Só sei que está tudo acabado Entre eu e você Não sei por que Esse amor resistiu Entre nós Agora só resta a crescer O tempo é quem vai viver Só sei que está tudo acabado Entre eu e você Eu tenho culpa Eu tenho culpa Se você chorou Se não deu certo Se não Se compliquei Sua vida Não tenho culpa Se você chorou Se não Se você chorou E aí Não tenho culpa 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 Tchau.